Música Comigo Jesus, o madeiro ferrado Não tinha mercado, mas pagou por nós Entre dois ladrões, foi cruz dedicado Já se combinava o outro mal queimou Por onde o Espírito estava sangrando E na alfinade a Deus salvador Sofreu assim para dar aquela cruz Para provar o seu químico amor Sofreu assim para dar aquela cruz Para provar o seu químico amor E na alfinade a Deus salvador Sofreu assim para dar aquela cruz Sofreu assim para dar aquela cruz E na alfinade a Deus salvador Sofreu assim para dar aquela cruz Sofreu assim para dar aquela cruz Sofreu assim para dar aquela cruz E na alfinade a Deus salvador Sofreu assim para dar aquela cruz E na alfinade a Deus salvador 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 E na alfinade a Deus salvador